Mamma mia, mas veramente tu sai de cosa stai parlando? Oi, pessoal, tudo bem? A semana passada eu subi um vídeo falando sobre as palavras em francês. Na verdade, as palavras francesas que a gente no português acha realmente que tem aquele sentido, né? Mas que em francês tem um outro sentido. E eu decidi fazer, então, um vídeo em italiano. Na verdade, um pouco diferente, porque tem algumas coisas que são falsos cognatos, de fato, né? Como no francês tinham palavras que eram só o som, né? Já que no italiano a pronúncia é muito parecida com a pronúncia brasileira. Então, é realmente só o sentido mesmo que muda. Mas, de qualquer modo, eu resolvi fazer esse vídeo, até porque eu queria homenagear o meu grande amigo Jossi Joaquim. E também a esposa dele, claro, com certeza da família, que eu morro de saudade. Mas essa homenagem ao Jossi é porque, de fato, eu acho que ele é uma das pessoas que mais usou e abusou desse recurso, que é usar uma palavra em português. Bom, na verdade, uma palavra em italiano que ele achava que tinha um significado, mas tinha outro. Ou então, de usar um sotaque italiano para uma palavra em português, às vezes colar, às vezes não. Enfim, é isso. Então, Jossi, cara, saudade, abraço para você e para toda a família, viu? E antes de começar um pouquinho a falar, eu quero saber se você já se inscreveu nesse canal. Se não, se inscreve aí. Manda para todo mundo esse vídeo. Clica no joinha e... Ah, clica no sininho para receber os próximos vídeos, tá bom? E vamos lá! A primeira palavra, burro. Burro em italiano, aliás, burro em português, é um asno, né? É um animal e tudo e tal. E em italiano, burro é manteiga. A propósito, o burro, né? Em português, no italiano, é asino. Tá bom? Asilo. Pois é. Asilo, que em português é um local para idosos. Em italiano, asilo é... Jardim da infância. Pois é, muito estranho até hoje. Quando eu ouço que uma mãe vai mandar a criança, o filho, para o asilo, eu fico confuso, assim. Mas é verdade, é isso mesmo. Então, as crianças, a partir de três anos, não vão para a escolinha, elas vão para o asilo. Quando alguém fica doente e está se recuperando, né? Você deseja para ela uma boa ripresa. Pois é. Ripresa. Ou seja, uma boa recuperação. Tá? Você não fala para ela... Buona recuperazione. Nem tem sentido. Aliás, nem tem essa palavra em italiano, na verdade. Mas fica aí a dica. Quando você ouvir guardare... Guardare... Não é botar nada em lugar nenhum. Por exemplo, ah, eu estou colocando minha roupa na gaveta, então estou guardare... Guardare... Não, esquece isso. Guardare, em italiano, significa olhar. Na verdade, quando você está andando na rua, por exemplo, e alguém está passando, você olha para essa pessoa, você guarda essa pessoa. Ou então, é muito comum você ouvir alguém falando assim... Guardame. Tipo, olha para mim. Então, esse é o sentido de guardare. Em comparação, guardare, em italiano, que é botar alguma coisa em algum lugar, pode ser mettere, de fato. Que é mettere, sei lá, mettere la camicia nel cassetto. Que é botar a camisa na gaveta. Ou então, custodire, em alguns casos. E aí depende muito do contexto. Essa eu estranhei muito também. Quando você ouviu falar de mórbido, em italiano... Mórbido não é uma coisa relacionada à morte. Bom, até é, mas não é usado assim, né? A gente, quando pensa... Eu, pelo menos quando ouço falar de mórbido, eu penso em caixão, velório, essas coisas. Só que mórbido, em italiano, é macio. Então, se alguém disser assim... Ah, eu tenho um leto mórbido. É porque a pessoa dorme numa cama macia. A propósito, serve também, como eu falei, né? Esse mesmo sentido do mórbido. Então, não se assuste. Você vai perceber pelo contexto. Mas, normalmente, mórbido, no sentido de morte, não é usado. Quando você sair para fazer um giro, você não vai virar para um italiano e dizer assim... Porque galera, em italiano, é prisão. Exatamente. Então, quando a gente fala em português... É, vou dar um rolê com a galera! Pois é. Em italiano, significa ser preso, algemado. Quando você vai falar que você vai dar a volta, mandar um passeio com alguém, você vai dizer... Faro um giro con i ragazzi, meia miti, enfim... Mas, nunca é com a galera. Galera, melhor não! Essa eu aprendi quando eu trabalhava numa empresa de transportes. É autista. Quando você fala em autista em português, você pensa em uma pessoa com uma condição especial. Pelo menos, eu pensava. Em port... Desculpa. Em italiano, um autista é alguém que dirige um carro. Então, todo mundo que dirige um carro é um autista. Pois é, não é estranho. Pois é. Mas é assim que funciona. A propósito, quando você falar que você tem uma máquina, toma cuidado. Porque, por exemplo, eu tenho uma câmera, uma fotocâmera, que é uma câmera para fazer foto. E aí você fala máquina, porque a gente tem esse hábito, né? A máquina. Cara, máquina é carro, em italiano. Então, toma cuidado, porque pode fazer bastante confusão. Aliás, máquina de lavar roupa, é lavatrite. E máquina de lavar louça, é lavastovilha. E são muito comuns as duas, né? Então, você também não vai falar máquina. Você chega na cozinha de alguém e fala, ah, tem uma máquina! Não. Não sei do que você está falando. Nem cabe uma máquina. Uma coisa que é super comum no italiano, é o seguinte. Alguém vira para você e fala assim, grazie! Ou você fala para a pessoa, grazie, obrigado! A pessoa te responde, prego. Cara, no início, é tão estranho isso no início. Porque você fica pensando, meu prego. O que a pessoa está falando? E a pessoa às vezes se prega em várias situações, né? Prego significa as ordens. Ou seja, se você pedir licença e a pessoa der licença, você vai agradecer. Né? Tipo, para passar. Aí, você vai falar, obrigado. A pessoa vai te dizer, prego. As ordens, fica à vontade. Se você fizer uma coisa bacana, né? A pessoa vai falar, grazie. O que você vai responder? Prego. Esteja à vontade, de nada, tal. É difícil alguém falar, di niente. Pode acontecer. Mas, normalmente, é prego mesmo. E a propósito, prego, aquela coisa que fura pneu, em italiano, se chama Kyodo. Mais uma coisa, e essa eu acho super divertida, né? É... Que eu demorei séculos para cair a ficha. Na verdade, eu pensei nisso umas três meses atrás que eu entendi isso. É... Que é o seguinte. Quando a gente está no Brasil e diz assim, ah, eu vou na palestra, significa o quê? Significa que eu vou lá, sentar e assistir alguém e falar, e falar, e falar, e falar, Ok. É uma palestra. Pois é. No italiano, palestra é a academia. Ou seja, alguém vai para a palestra fazer exercícios. E aí, demorou um tempão para me cair a ficha, porque o Palmeiras, né, o Palestra Itália, era uma academia. E eu demorei um século para cair essa ficha. Enfim, eu termino por aqui esse vídeo hoje. E... Quero conversar com você. Faz os comentários aí. Conta que palavra que você achou estranha. Se tem alguma outra que você entendeu diferente, ou alguma coisa que te assustou. Enfim, é... Comenta aí comigo, seja no italiano ou não, né? Mas de preferência para aqueles que falam italiano. E a gente vai conversando. Um grande abraço e até o próximo vídeo.